o salve pessoal que acompanha esse canal então como é que vocês estão vocês tão bem sejam bem-vindos ao meu canal esse canal aqui é o canal de um angolano que sou eu que vive em angola e que os vídeos que eu faço aqui servem como um registro de eu conhecendo a cultura brasileira então esse canal aqui eu reajo e comento coisas sobre o brasil de vez em quando eu vou fazer coisas assim um pouco fora da caixinha se você não é brasileiro sinta-se bem-vindo aqui e se você é brasileiro sinta-se à vontade para me fazer correções então no vídeo de hoje nem vamos reagir ou seja eu vou reagir e vou comentar o vídeo da feminista que foi para cuba outra coisa nesse canal aqui os vídeos eu encontro assim de forma esporádica às vezes eu pesquiso também tem vídeos que vocês me recomendam então quem tiver já uma recomendação aqui é só comentar aqui e falar olha tá aqui esse vídeo aqui reage pá vai ser bom você reagir e esse canal aqui assim mas que 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 esqueça de deixar o like no vídeo e também não esqueça de comentar qual é a tua cidade onde você mora e também qual é o teu estado então para eu saber até onde o meu canal tá chegando tá bom sem mais que 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 321 e play não é de hoje que a briga entre comunismo e capitalismo impera são ideias totalmente diferentes que vem proporcionando muitas discussões e desavenças entre as pessoas ao longo dos anos comum e por isso uma youtuber brasileira comunista e feminista e tudo que há de ruim né decidiu ir até cuba comenta aqui tipo o que que você acha do comunismo e sobre o feminismo não melhor não comentar aqui sobre o feminismo porque assim tem pessoas que não sabem falar sobre algumas coisas e só sabe mesmo ofender então é melhor não comentar sobre o feminismo comentar só sobre o comunismo assim eu sinceramente eu apoio muito o capitalismo porque parece ser o único sistema político que funciona claro que tipo não é para todos mas pelo menos funcionar para alguns tá ligado e para mostrar como seria então a vida maravilhosa e o belo cotidiano de um cubano comprovando que a vida lá nem é tão ruim aí como os opressores capitalistas dizem só que calma mas eu acho também que ela foi muito inocente muito inocente mesmo porque assim os cubanos tão a fugir da cuba os cubanos chegam no brasil eu já vi vídeos assim eu reagir aqui vídeos de cubanos que estão no supermercado tipo tão admirados com hambúrguer tipo tá admirado que exista produto muito pra cachorro tá admirado tipo com certos tipos de alimentos com excesso de fruta aí no supermercado mas porque que ela achou que lá seria o mundo ideal vou ligar agora o ventilador tá fazendo muito calor e e outra coisa para quem é novo é eu fico eu tô às vezes a fazer algumas pausas é para eu comentar nessas pausas tem vezes que as pausas são muito excessivas então para quem não gosta muito de pausa eu recomendo assistir o vídeo original ou pesquisar um outro ried e aqui tem mais outros riedes que são leve que não tem muita pausa e depois você pode assistir tá ligado e ela não imaginou que passaria tanto perrengue por lá tentando mostrar como o lugar era maravilhoso nesse vídeo a gente vai acompanhar a saga da laura sabino em cuba que queria mostrar como o lugar era bom que ela acabou mostrando que o socialismo realmente não funciona eu sou marcelo milhos fica comigo depois a vinheta de conto uou essa vinheta é massa vou copiar uma vinheta dessa laura sabina é uma youtuber e política feminista aqui do brasil né ela tem 24 anos e é alinhada ao marxismo e militante do movimento dos trabalhadores rurais sem terra apoiou o lula nas eleições e até abriu um ato pré-campanha pra ele caraca ela não tem medo ir até cuba pra mostrar como funciona o lugar e como as pessoas em tese vivem bem por lá e a gente vai tá passando de vídeo diário mostrando o dia a dia como é que funcionam as coisas na ilha a gente vai conhecer quatro cidades diferentes então calma tipo essa ideia dele é muito absurda essa ofensa aos cubanos né principalmente aos cubanos que querem sair de cuba xiii que graça meu deus ai 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 isso foi muito ruim mesmo então assim por aqui o clima está sendo muito positivo ela nos mostrou isso através de um vídeo para o seu canal a moça até fez uma piadinha com o fato da galera viver falando pra ela ir pra cuba e finalmente ela tava indo mesmo para o eterno país de fidel castro o problema é que tudo que ela ia mostrando e tentando trazer a imagem de que aquilo era normal e seria algo bom deixava claro o quão horrível é viver em um país comunista bom ela própria acabava se complicando até porque simplesmente não tem como tentar mostrar algo que não existe como ai tipo será que ela não tem uma produção que lhe fala tipo ah olha esse vídeo aqui não tá fechado agora pensando bem acho que ela também foi muito pelas visualizações que tipo talvez ela sabia o conflito que ia gerar então ela upou o vídeo mesmo assim mesmo sabendo que porque acredito que deve ter dado muito trabalho na hora de editar mas epa é pelas trends é pelas views é pelo money olha só uma pessoa que apoia por mais que tentem por mais que tentem apesar das milhares de explicações que dava a cada trecho do vídeo ficava mais evidente a sua contradição eu postei uma foto lá no meu twitter onde que eu tava com um boné cubano e essa foto começou a viralizar e foi aí que veio uma enxurrada de gente me mandaram ir pra Cuba olha só onde nós estamos 3 anos depois a internet Laura foi pra Cuba e qual é a primeira coisa que um criador de conteúdos pra internet precisa? de internet é isso bom os problemas já começaram por aí ela mostrou que em Cuba tem uma espécie de loja onde você consegue comprar o aparelho telefônico o chip e colocar um tipo de um crédito de internet ou você compra um cartão e abastece ele também ela mesmo disse que demorou pra conseguir internet mas de acordo com a moça era porque ela estava entendendo como que funciona lá ainda então ela não tava acostumada deu uma enrolada ali por causa disso né enfim a escolha foi a do chip e com a linha dela a youtuber gastou mil pesos pra ter uma internet por lá que de acordo com ela daria para uns 13 dias de viagem os chips de celular você precisa de fazer é como se você fizesse uma linha aqui a linha que a gente fez custa mil pesos seria mais ou menos uns 60 reais e já vem com uns créditos se eu não me dar uns 150 pesos de créditos o que eu acredito de verdade que daria pra 13, 12 dias aqui na viagem só que como eu quero fazer esses vídeos pra vocês eu produzo conteúdo pra internet eu também comprei e coloquei mais dinheiro bom, mas o que o torna esse valor mais absurdo é que o salário mínimo de Cuba é de 2.100 pesos ou seja, pra gente que tem a moeda muito mais valorizada que a deles por incrível que pareça né até que é de boa mas e pro povo que realmente mora por lá já pensou você gastar o seu salário inteiro pra você ter uma internet que dura nem metade do mês? tipo, aqui pelo menos a internet é cara mas dura né tem uma duração melhor não é tipo só metade do mês é mesmo um mês inteiro você tem vários pacotes né tem um pacote que é tipo 11 mil quanzas o salário mínimo aqui é 35 agora mas é só no papel porque se for aí mesmo assim até precisa ganhar 20, 25, 30 só e aí pô como nenhum não funciona pensa né até que é de boa mas e pro povo que realmente mora por lá já pensou você gastar o seu salário inteiro pra você ter uma internet que dura nem metade do mês? obviamente uma pessoa de Cuba jamais gastaria esse valor pra ter internet já o lance do cartão é o seguinte né você compra o cartão coloca os créditos também e você consegue ter Wi-Fi por Cuba inteira olha que maravilha não é? na teoria é ok mas a verdade é que a internet é ruim e nem todo lugar tem esse Wi-Fi aí que funciona parece muito aqueles cartões de telefone antigos no Brasil que era de orelhão no Brasil que você colocava um determinado número de tempo então aqui em Cuba tem aquilo e você acessa Wi-Fi em praças públicas através desses cartõezinhos que contam o tempo ela ainda disse que a tal loja tinha várias opções explicou isso na frente do lugar mas não mostrou lá dentro talvez por não poder gravar sei lá ou porque nem existiam tantas opções assim né fica a dúvida tipo 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 não é permitido fazer gravações dentro de lojas tipo mesmo aqui em Angola também não é permitido tipo não é assim que tipo que tem uma lei específica aqui é é tipo as pessoas não querem muito lidar com exposição e não se pode gravar serviços públicos e não sei o que e quando você tá gravado você já é o rebelde você é o revolucionário não sei o que boy boy e acho que na Cuba também funciona assim a casa a Laura foi mostrar então o lugar em que eles se hospedaram em Havana capital cubana de acordo com ela o lugar era em uma área comum sem luxo para turistas e tudo mais então é mostrado uma casa que seria aparentemente normal para alguém que realmente está viajando e não recebem pesos porém a galera de Cuba aí tem quase 90% da população vivendo na extrema pobreza e a mina ainda mostra a casa que com certeza a maioria dos cubanos não tem acesso mostra ali um fogão de duas bocas sendo que até gás é difícil para o povo ter acesso ela mostra o polêmico papel higiênico que seria algo normal na maioria das cidades mas que tem um valor absurdo por causa da inflação de lá e ainda tem a audácia de dizer que para tomar água você precisa ferver ou jogar aquelas pastilhas purificantes ou então comprar água mineral e ela fala isso como se fosse algo top a água ferve e coloca para beber porque daí já fica mais tranquila uma dica que tem também é aquelas pastilhas que a gente compra coloca na água e faz cada um um litro mas geralmente a gente está bebendo água daqui mesmo ou tomando água e bebendo ou água mineral que é geralmente o que as pessoas fazem na maior parte dos países lembrando que ela está em um país onde a maioria das pessoas vive numa pobreza extrema você acha que as pessoas vão realmente ficar comprando água mineral? parou no tempo outra coisa que também chamou a atenção de todo mundo que viu o vídeo é o fato de que em Cuba tudo parece ser muito antigo sabe? visualmente pelas casas e carros parece mesmo que você está vivendo nos anos 50 o problema é que a moça parece não saber é que isso não foi uma escolha não é porque os cubanos são cults essa aparência de um lugar antigo é simplesmente porque o país parou no tempo e não conseguiu se desenvolver que é muito baseada na estética dos anos 50 dos anos 30 não, não tipo assim eu não acredito que tipo ela fez isso na maior inocência juro eu não consigo acreditar tipo assim o ser humano tem muita malícia porque pode se dar tipo assim talvez ela fez isso tipo com intenção mesmo que tipo não vou falar essas coisas aqui vai repercutir não sei o que vou virar meme porque assim como é que você vê que todo o país parece que parou no tempo e você fala ah, sei o que é estética meu Deus a aparência de um lugar antigo é simplesmente porque o país parou no tempo e não conseguiu se desenvolver que é muito baseada na estética dos anos 50 dos anos 30 esse candelabro eu acho que é dá pra mostrar eu achei muito bonitinho a gente tem essas cadeirinhas de vó aqui ó meu Deus que eu achei muito legal você parece burro mas é burro dá pra ver que até os carros que passam na rua são bem antigos comida claro que os comunistas de iPhone iriam para um restaurante e o engraçado pra não dizer trágico é que ela foi lá por uma indicação de uma amiga cubana que acredite se quiser foi no local e não comeu nada de acordo com Laura ela já teria comido mas quando o valor dos pratos foi falado talvez esse não tenha sido o verdadeiro motivo e no prato tem arroz a gente pediu feijão pediu uns frangos a Joyce pediu frango e o Guilherme pediu frango também calma mas pra que que a amiga ela não tá comer não tá com o prato não sei o que provavelmente deviam pagar pra ela né hora de ficar com o dinheiro talvez talvez tenha isso o Hugo pediu um pouco os valores foram de 300 700 pesos em um prato de comida e 30 em um suco para a influenciadora brasileira foi considerado de graça até por questão ali da conversão da moeda como eu já contei mas pra alguém que ganha pouco mais de 2 mil pesos no mês todo acho que fica um pouco pesado né a cara da amiga dela concordando com o que ela falava diz tudo o dele acho que é 700 e o suco é praticamente de graça se for ver foi 30 cada um é 30 é muito barato eu já falando é muito barato calma amiga dela quer falar alguma coisa cara essa deve você deixar a amiga falar meu Deus que desconfortável ela só ih cara ela tem que soltar beber soltar tomar o suco que triste meu Deus pelo menos eu vou falar não come não sei o que o ser humano é perverso sério mesmo o ser humano é uma merda meu Deus depois disso ainda foram comer pizza que de acordo com a brazuca é muito barato apenas 280 pesos ela convertia tudo pro real mas o correto é que se você está pagando em pesos tem que comparar com a média de ganho da população em pesos que é como a maioria de lá realmente vive e ganha não era essa a ideia mostrar a vida real deles e não a de uma turista que ganha uma moeda mais valorizada ela ainda fez um outro vídeo no outro dia falando que uma pina colada era 130 pesos quem de lá pagaria eu vou fazer um segredo falar um segredo pra vocês aqui que é eu prefiro a pina colada sem álcool então assim mostrou um cardápio com preços absurdos que seria para turistas coisa de 1500 pesos para alguns pratos porém se for mais uma vez comparar com o que eles ganham lá o próprio cardápio para a galera de Cuba mesmo não era barato dava em média em torno de 800 pesos ela seguiu a sua viagem dando aquela passada de pano em tudo e dizendo como o lugar era maravilhoso basicamente e é realmente impressionante como que a cegueira ideológica acaba afetando as pessoas e é até interessante a gente ver isso bom o nômade sincero também foi para Cuba mas sem essa passação de pano toda então se você quiser ver um relato mais real de cubanos vão lá assistir ele inclusive não mostrava a galera que falava com ele e dava as informações porque os próprios moradores disseram que eles não podem falar mal do país e que o governo dá aquela mascarada nas coisas ou seja lá pode estar pior até mesmo do que a gente sabe sem contar galera que a galera que vai para lá e filma capital é tipo quando vai para Coreia do Norte e filma capital Pyongyang você não vê essa galera que vai para Coreia do Norte filmando outras regiões porque nem pode só filma Pyongyang e aí a galera que vai em Cuba também só filma basicamente filma Havana tem a capital então assim que em tese lá seria tudo mais bonitinho até para esses turistas filmarem e mostrar como Cuba é boa enfim cara é uma hipocrisia sem limites não é verdade? Bom mas e aí depois desse relato super sincero da comunista você iria para Cuba passar um tempinho com o real é mais fácil imagina para quem ganha dólar então que beleza o cara vai para lá com mil dólares e vive como rei bom a gente tem vídeo todos os dias no canal então se inscreva para não perder nenhum até o próximo tchau tchau meu deus tipo é um vídeo algumas vezes tipo o youtube me recomendou o vídeo dela ah o vídeo dela só é absurdo porque tipo assim ela podia ser sincera a gente fala vem aqui para ter a experiência e as coisas aqui não são tão fixas assim como parece para quem vive num país capitalista fica aí com essas ideias tipo ah o comunismo é bom não sei o que pá e depois quando vive mesmo o real o real comunismo fica tipo oh calma aí acho que as coisas não são assim porque imagina ela trabalha por conta própria que com o youtube ganha muito dinheiro com o youtube já que ela é comuna então ela nem deveria comprar iphone também ela deveria distribuir a renda dela do canal dele eu não sei se eu estou fazendo análise correta mas é isso assim fiquem bem se cuidem muito obrigado por assistir o vídeo até aqui não esqueça de recomendar conteúdo para a gente assistir aqui e é isso fiquem bem eu não gosto do vídeo que acaba do nada dê o tê o